Música Bem que é pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA, ultimamente mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos as novidades da equipa da Liga Italiana, Silvio anda sempre em mudanças, parece aqueles belhotes que trabalham nas mudanças, não sempre que a casa às costas das pessoas, para um lado, para o outro, não interessa, amigos, o Silvio está sempre a perguntar porquê, porque não há nada perfeito e não há como chegar à perfeição em nada, porque não existe a perfeição, há sempre qualquer coisa que se pode melhorar, e o Silvio está sempre a tentar melhorar as equipas, com as vossas dicas e com o andar da carruagem, eu bem dizer, com o andar dos jogos, o Silvio tira feedback dos meus adversários, dos meus oponentes, né, e também dos comentários que vocês vão deixando nos vídeos, amigos. Muito importante, vocês deixem já um likezão de apoio, se querem mais vídeos de FIFA como este, o Silvio tem lançado várias maneiras a jogar, só em termos de menu, falar convosco e dizer o que há de novo, o que é que não há. E agora, eu e muitos de vocês disseram, Silvio, muda a tática, muda a tática, e por acaso, eu tive mesmo que mudar, amigos, eu não sei quantas vezes eu tive, eu já falei nisto no vídeo de ontem, se não viste o vídeo de ontem, passa e vê, que é o vídeo da atualização da equipa da Liga Inglesa, muito BDS, amigos, o Silvio, não sei quantas vezes é que eu mudei durante o último fim de semana, durante o último Weekend League de Fute Champions, quantas vezes é que eu mudei a tática, quantas vezes é que eu mudei os jogadores, não sei, amigos, mas tipo, a maior parte das minhas derrotas foram todos com esta equipa, e não é para ela ser fraca, amigos, o Silvio é que não estava adaptado, e aí meti os pés pela mão, quando, além de ter mudado a equipa toda, mudei também a tática, devia ter logo metido esta, que foi que eu consegui melhores resultados, ainda assim, 4, 3, 3, amigos, então estava de volta, a cena da Liga Italiana, que os extremos que há na Liga Italiana não são grandes machines, isto é, são bons, El Charal e Quadrado são tops, amigos, mas para ter o nível acima, são muitas coins mesmo, amigos, são jogadores acima de 100 mil coins, por exemplo, Salah e F, é uma coisa, é o que estava, amigos, é sério o que estava, mas é complicadíssimo, ter aqui o extremo esquerdo, por exemplo, o Insigne e F também, era possivelmente uma frente de ataque demolidora, mas ainda assim eu acho que está muito bom, ainda não vos falei, claro, como é óbvio, Dybala, mas vamos começar pela baliza, amigos, Dybala, uma tem sido um guarda-redes que não tem, pá, não me tem enchido as medidas, não tem, de facto, sido aquilo que o que se estava a pensar, saiu, entretanto, nesta equipa da semana, Andanovic, Andanovic é um jogador, é um guarda-redes que já por si só era bom, e agora o IF ainda há de ser melhor, mas também ele vai custar muito, muitas quantas, vamos ver se se consegue ele pelo bom preço, logo à noite, isto é, quando se está a gravar, à noite, quando saem os packs, as recompensas, lembrando a vocês, amigos, que ainda hoje vai sair o vídeo das recompensas, não podes perder, já tiveste WWE, e vais ter logo, às 6 da tarde, o vídeo das recompensas épicas que o Sils vai trazer. Amigos, como estava a dizer, Donnarumma então na baliza, mais tarde ou mais cedo, provavelmente vou trocar por Andanovic e F, se for possível em termos de coins para o Sils, em termos de defesa, não há assim muito a fazer, amigos, podia pôr aqui Dani Alves, podia pôr aqui Barzagli, Bonucci, poderá vir a substituir Manolas, mas Manolas é de facto um grande bicho. No meio campo, vocês devem sentir aqui a falta de um jogador, Marquisio foi substituído por Cadira, não porque o Cadira seja melhor, sim mais porque o Marquisio me dava ainda 60 mil coins, as vezes quiso vender, antes que saísse as novas cartas, e porque vou trocá-la, amigos, porque eu não gostei muito de Marquisio, não é que tenha gostado também muito de Cadira, mas vai chegar ou não for-se garantidamente para o meio campo desta equipa, amigos. Na igualdade, a Amzic tem lugares cativos, mas para aqui para o meio, ou para um dos lados, e pondo o Na igualdade provavelmente no meio, vai ser Brozovic e FCM de 85. Atenção que há um Brozovic de 83 a RM, ok, amigos? É de médio direito, vocês não querem esse, querem sim o médio centro, e se vocês forem comparar com outros jogadores, por exemplo, com Marquisio, ou por exemplo com outros, com Pjanic, Brozovic dá essa zero, ok, amigos? Com o médio centro, 79 de pace, 87 de remate, 86 de passe, 87 de dribble, 73 de defesa e 78 de physical, é de facto uma carta muito besta, é um jogador muito completo, com high and medium, a Eggfoot 4 estrelas, que é o Moves 3, não é uma vedeta, lá está, em termos de pezinhos, mas com 87 de dribble, 86 de passe, 87 de chute, sinceramente, não é por o Eggfoot. Amizão, lá na volta, aqui está a ser a 99, não vai sair com a maior obra, porque ela anda à volta dos 89, 90 mil coins, mas vocês vão tentar o comprar também nos saltos, por menos, vamos ver se logo à noite me safo nessa situação, então, e amanhã ou depois de amanhã tragas o vídeo, então, com as aquisições já consumadas. Então, para os ouvintes, provavelmente será a minha contratação para o meio-campo, fazer tripla com o Naigolan e a Amzic, e então vai encaixar aqui neste meio-campo épico, amigos, na frente do ataque, Paulo Dybala, amigos, Paulo Dybala, vocês conhecem bem, é de facto uma carta besta, amigos, custou-me 179 mil coins, vocês pediram muito para vocês trazer Dybala, eu sou sempre que fazer uma série de vendas, lembro de vocês, vendi Siru Imóvel e vendi outros jogadores que tinha, que já não me lembro, da Liga Italiana e também um pouco do dinheiro da Erreia da Liga Inglesa serviu para Dybala, eu sou sempre que fazer um esforço financeiro muito grande para conseguir esta carta, e de facto é uma besta, amigos, é de facto um grande jogador, marca golos com uma facilidade incrível, apesar de se fazer 18 jogos, 11 golos com eu, tenho 5 assistências, é de facto uma carta muito boa, que eu aconselho a toda a gente, ele é carinho ainda, mas compensa sinceramente. Em termos de extremos, amigos, eu digo já que El Sharawi, mil coins e quadrado, 4.700 são baratinhos, tendo em conta o resto da minha equipa toda, mas são bestas, amigos, são OPs, são tops, e não há muito melhor para as posições deles, amigos, há, mas tem que ser os jogadores sem mil coins para cima, isto é, vamos dizer, Insignas e Fs, Mertens, Salahs e Fs, eu tenho que Salahs no banco, para pôr, porque também é uma carta muito boa, podia pôr a titular no lugar de quadrado muito bem, amigos, são duas cartas muito equilibradas, tendo em conta que quadrado ganha em tudo, um pouquinho em tudo, são cartas muito parecidas, são jogadores com as características idênticas, mas quadrado a ser um pouco melhor, eu tenho Renato e Salah, aqui para a equipa italiana, como substitutos. Vamos fazer um jogo, amigos, Liga, a 2ª Divisão, para a Seasons Madfuckings, e vocês pedem sempre, né, o Seasons ontem trouxe o vídeo sem, sem gameplay, o Seasons aqui vai trazer os melhores momentos deste jogo que se vai seguir, e espero que gostem, deixem um likezão e apoiem, amigos, já sabem que logo às 6 da tarde sai a abertura das recompensas do Seasons, ok, amigos, não percam, deixem o apoio, partindo com os vossos amigos, e vamos embora para o jogo. Está o meu adversário, amigos, carta vermelha, dourada, isso quer dizer que ele é jogador de Fute Champions, e conseguiu boas qualificações, boas posições, Matich, Rune, Kanté, Firmino, com aquele coreano que é uma besta autêntica, amigos, com Shelly, Smalling e Walker, amigos, eu estou muito tentado, sei lá, a trocar com Shelly por Bayley, amigos, porque com Shelly tem sido uma dor de cabeça de passar, eu mudei um pouco de opinião sobre com Shelly, e de facto será provavelmente um forço. Agora, meter com Shelly na equipa, vou ter que tirar Bayley, e tirar Bayley quer dizer que vou ter que tirar Matuidi e Aurier, porque a química vai à vida, não sei, amigos, o que é que vocês acham, deixem também comentários sobre isso, o que é que vocês, qual é a vossa opinião em termos de liga inglesa, acham que eu devo apostar ali. Oh, que defesa do Lloris, deixem só se eles põem aqui os fontes, que isso parece que o sonho já dá melhor maneira, vou pôr aqui no esquerdo, para ouvir assim as emoções do público. Mas deixem então comentários, amigos, para a liga inglesa, se acham que o Selly deve apostar só, e tirar Matuidi, tirar Aurier, e pôr Walker e outro meio centrocampista. Aliás, saiu dois IFs lá, Alana, e Ericsson, e Ericsson é uma besta, amigos, só que aquele Ericsson é muito caro, mas entretanto o outro IF, provavelmente, estará muito mais baratinho. Concentra-te no jogo, Silvio. Caga agora na equipa da liga inglesa, vamos nos concentrar aqui na nossa italiana, que tem muito ira para melhorar, faltam aqui reforços, como já vos disse, no próximo episódio, no próximo vídeo de FIFA com esta equipa italiana, vocês já verão mudanças, não sei se se nabalizem no meio-campo, mas pelo menos nabalizem, pelo menos no meio-campo verão-se certamente, em questões de ataque, é difícil. Se tem que fazer melhor com os que têm, tem equipa para isso. Vamos embora, Paulo Dybala, que vocês queriam ver em ação. Lindo. Pé direito, a Senna é pé esquerdo, Dybala é esquerdo, pé esquerdo na bola, é meio-gol. E vai Germán Defoe. Carta besta, carta IF. Há duas semanas, ou duas ou três. Que ia sair-lhe a carta vermelha, ele que vai ousar. E como é que se chama isto, amigos? Oh my God, que corte que eu fiz ali, in extremis. Cuadrado. O pobre tackle, mas ele não fez nenhum erro, e eles ainda têm o balão. Mal-dominado, Hamzyk, que devia ter protegido a bola. Vocês ainda falham muito nestas cenas. Tem que começar a usar mais o L2, como os adversários fazem. O que vai lá. Há um empateado em fatico, mas o empateado. O empateado parece muito encorajoso. Cuadrado. Oh my God, oh my God. Este Matich, amigos, eu sinceramente estou muito tentado a voltar com o Matich para o meio-campo. Precisaram de alterações naquele meio-campo. O Matich poderá ser um... O que eu gostava muito, e de facto tinha muitos bons resultados, na altura que tinha o meio-campo do Matich, Kanté e Perea. Acho que era a altura desse meio-campo, mas não voltarei com o Perea, mas com o Matich, provavelmente. Eu vendi-o na altura que comprei Yaya Turek. Bem, volem El-Sharawi. Ah, merda. Tentei ali enganar o meu adversário, não foi? Tudo bem feito. Volem Nagolan. El-Sharawi, outra vez. Nagolan. Ai, ai, ai. Eu já tinha carregado, meu... Tá a hell. Corre, querida. Jesus, mais um corte do que era. Tem que estar de melhor a defender do que a atacar, amigos. Sinceramente, quer dizer... Este espaço todo, o Defo não pode chegar a lixo, tá? Realmente, Donnarumma tinha aquilo controlado, mas... Bem, Nagolan. Bolas altas com este ataque, não é, de facto, uma coisa boa para mim. Porque sempre, né, de bala. Não dá essa característica, se eles têm que jogar, consoante, os jogadores que têm, né? Oh, God. Que perigo, mais uma vez. Vamos embora, se superar o ataque. Oh, God. Ele não precisa muito para marcar a Dybala, amigos. É, duas ou três oportunidades e ele... Num modo duas faz gol. Agora, vocês têm que estar à bliza com ele, se não é hipótese. O Runei aqui ganhar no físico. Vem aqui, Son. Ah, Sorabito nem toquei. Ai, que gol de bosta, meu. Mais uma frangalhada de Donnarumma, meu. É, é, acaba por ser uma frangalhada, amigos, né? Acaba por ser um pouco. Como é que ele passa-lhe a bola para baixo ali? Ele tem que tapar a parte de baixo. É um ponto onde pode passar a bola, sei lá. Não era fácil, amigo. Não era fácil. É uma jogada... Não é muito usual, se... Não, não sei se já sofri algum gol deste género, mas pronto. Normalmente, tem que sempre este... Sofrei golos. WTF. Interval. Grande bosta. Um jogo sem muita história, amigos. Um jogo equilibrado, em que eu consigo marcar um gol. E faz toda a diferença. Neste momento, ele sente-me confortável e vai-me dificultar muito a minha tarefa agora. A ter que ir atrás do resultado. Se já está farto de aprender que... Sofrer primeiro, é meio que a mim para perder o jogo. Mas continua a cometer os meus erros. Só com mais treino, mais treino. Não sei se se puderá medir na medida. Não sei se se puderá medir na medida. Olha para isto. Sofrer, meu Deus, eu não acredito, meu. Como é que eu tive que marcar um foco de um goleixo malhote, meu Deus. Tanta dificuldade, meu. Oh, my God. Foi autogol do Smalling. Isto nem foi gol do Dybala. Porque isto... O Dybala não queria marcar. O computador não deixava o Dybala marcar. Teve que ser o gajo a marcar o autogol, amigos. Porque senão, o Sele não marcava um gol neste jogo. Não marcava um gol neste jogo, amigos. E agora é agarrar mão ao empate. Entendo o que eu vos digo, amigos. Porque o Sele... Quer dizer, não sei, amigos. Eu já não digo nada. Às vezes que os gols podem mudar a cena, não sei. Bem, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Ai, ai, quase penalti. Não sei bem o que o árbitro não marcou, sinceramente. Oh, God. Não sei, senhores. Bola para a frente, cacildo. Deixa. Deixa. Ai, eu cantei. Matrix. Matrix, eu cantei. Ah, Sorábio, passa de chão, meu. Oh, my God. Está aqui um jogo de boche. É um jogo de bosta. Amigos. Vai dar empate. Vai dar empate. E é, de facto, um jogo que o Seleza podia ter feito melhor. Claro que sim. Claro que podia ter feito melhor. Ah, não me deixes atacar mais uma vez. Era mais uma vez, Sorábio. Mas pronto, amigos. Foi um jogo possível. Aqui para dar um... O que é que posso fazer com esta equipa? Amigos, o jogo não estava para mim. Estava claramente para o meu adversário. Vocês, naturalmente, perceberam isso. E, de facto, eu não sei. Se não fosse o autogol, o Seleza provavelmente não marcaria golo neste jogo. Apesar de... Tenho quase certeza que tive mais posse de bola. Não quer estar-me aqui. Exatamente. Tive mais. Não foi muito mais. Tive mais oportunidades. Mais remates. Apesar disso, foi um jogo equilibrado. E qualquer um podia ter ganho. É certo. Mas digo-vos a vocês, amigos. Se não fosse igual o autogol, o Seleza não. Nem sequer... Empatava essa situação. Nem empatava essa situação. Bem, começamos aqui. De novo, a 2ª Divisão. O Seleza não conseguiu subir na última vez. Na última época. Na 2ª Divisão. Não conseguiu subir. Não desci. Mantive a situação. Vamos embora para mais uma época épica. Ver se vocês conseguem, de facto, chegar à 1ª. Se vocês sabem que vai fazendo assim as seasons. Pelo meio dos Jogos de Fute Champions. Que isso é o que realmente me importa. Ok, amigos? Já sabem que isso aí você não tem graça nenhuma. Deixem um likezão. Até à próxima. Oi. Haha.